Olá, bom dia pra você! Hoje é quinta-feira, 31 de outubro. O Brasil em dia começa agora para todo o país. Taxa de juros da economia cai e fica em 5% ao ano. É o menor índice da série histórica. E o sonho da casa própria é mais próximo. Caixa reduz pela terceira vez no ano as taxas de juros para o crédito imobiliário. E veja também, contagem regressiva para o Enem já tem prova neste domingo. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro está de volta ao Brasil, já desembarcou em Brasília depois do giro pela Ásia e Oriente Médio. Vamos então ao Palácio do Planalto. Selma Dias tem as informações pra gente. Selma, bom dia! Oi Renata, bom dia a você e a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro foi direto para o Palácio da Alvorada e por enquanto está sem agenda de compromissos. Foram 12 dias nessa visita oficial à Ásia e à Oriente Médio, passando pelo Japão, China, Catar, Emirados Árabes. E ontem ele finalizou a viagem na Arábia Saudita, onde foram fechados vários acordos nas áreas de concessão de vistos, defesa, cultura e investimentos que prometem injetar 10 bilhões de dólares na economia brasileira. O presidente Jair Bolsonaro fez um balanço dessa viagem. Veja aí. A avaliação é excepcional, a hospitalidade, o interesse e a confiança no novo Brasil por parte dos amigos da Arábia Saudita. Muitos memorandos de intenções, alguns acordos assinados, que trouxeram benefícios para os nossos povos. Brasil e a Arábia Saudita se integram nesse momento na busca de melhores parcerias, de novos horizontes, para que, através das ações de empresários e investidores, o povo brasileiro e o povo saudita tenham mais felicidade. Olha, o presidente Jair Bolsonaro de volta à Brasília e o vice Hamilton Mourão cumprindo a agenda lá em Santa Catarina. Quem está acompanhando é a repórter Luciana Colares. Oi, Luciana, bom dia. Oi, Selma, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o vice-presidente Hamilton Mourão vai passar por duas cidades aqui no estado de Santa Catarina. Agora de manhã e no início da tarde, ele tem compromissos em Jaraguá do Sul, que é vizinha a Joinville, onde eu estou. Lá ele vai visitar a fábrica da WEG, que é uma indústria de equipamentos elétricos e também se reúne com empresários da região. No fim da tarde, o vice-presidente Hamilton Mourão vem para Joinville, onde dá uma palestra aqui, onde nós estamos na Associação Comercial da Cidade. Ele fala para autoridades e o setor produtivo da região. O tema dessa palestra, que a Hamilton Mourão dá aqui em Joinville, é a atual conjuntura do país e os desafios do Brasil no mundo do século XXI. E nós, claro, vamos acompanhar tudo. Agora eu volto com você, Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações ao vivo e direto de Santa Catarina. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia para 5% ao ano. É o menor índice da série histórica. Durante um evento em São Paulo, o ministro Paulo Guedes disse que as reformas adotadas pelo governo têm contribuído para o avanço na economia. Com os índices de inflação controlados e a economia mostrando sinais de recuperação, o Copom, órgão do Banco Central, decidiu reduzir a taxa básica de juros à Selic. Com o corte de meio ponto percentual, a Selic passa de 5,5% para 5% ao ano, o menor patamar desde 1999. A Selic é referência para os demais juros da economia e, para permanecer em níveis baixos, o Comitê de Política Monetária sugere um conjunto de reformas estruturais da economia brasileira. Ao participar de evento aqui em São Paulo, o ministro Paulo Guedes defendeu uma agenda positiva de mudanças e disse que o governo tem avançado nos últimos meses. Quando nós desalavancamos os bancos públicos, devolvemos o dinheiro para a União, desacelerando o crescimento da dívida e, ao mesmo tempo, afirmamos o compromisso com o teto de gastos, esse compromisso de reforço dos fundamentos fiscais está fazendo a taxa de juros desabar, a inflação continua sob controle, descendo, o crescimento econômico está começando lento ainda, mas já seguramente vai ser mais do que o dobro o ano que vem do que esse ano, esse ano deve fechar com quase 1%, 1%, e é a primeira vez também nos últimos 10 anos que você tem essa combinação de crescimento com a inflação descendo. E a Caixa Econômica reduziu pela terceira vez no ano as taxas de juros para o crédito imobiliário. A medida, além de incentivar a construção civil, vai oferecer melhores condições de compra da casa própria. A medida é válida para contratos de financiamento de imóveis corrigidos pela taxa referencial, conhecida como TR, um indicador utilizado na hora de calcular o rendimento de determinadas aplicações financeiras. Essa é a terceira redução da taxa de juros anunciada pela Caixa neste ano. A instituição é responsável pela maior parte dos financiamentos de imóveis no Brasil, com mais de 365 mil contratos, beneficiando mais de um milhão de pessoas. Com a mudança, a menor taxa de juros passou de 7,5% para 6,75% ao ano, mais a taxa referencial. A maior taxa, de 9,5% ao ano, passou para 8,5%, mais a TR. As novas referências começam a valer a partir do dia 6 de novembro. Nosso objetivo não está em volume. O nosso objetivo está em servir bem a população, em especial a mais carente. A Caixa anunciou também o lançamento de um aplicativo para clientes de baixa renda e beneficiários de programas sociais. A nova plataforma é uma versão mais simples, com baixo consumo do pacote de dados da internet do cliente. Por meio dela, será possível realizar serviços como pagamento de contas, transferências bancárias e consultas relacionadas ao FGTS e ao Bolsa Família. E ainda falando em medidas para girar a economia, vai ser lançado hoje em São Paulo o programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade. Ricardo Ferraz conta para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O programa é uma parceria entre o Ministério da Economia e o SEBRAE. São Paulo será o sétimo estado a ser visitado com o objetivo de conversar e identificar as principais reivindicações dos empresários e também dos gestores públicos, tanto no litoral quanto no interior e também na região metropolitana da capital paulista. Assim, a exemplo do que já aconteceu em outros seis estados, será possível identificar os principais entraves para o desenvolvimento e desenvolver políticas públicas para o crescimento da economia e para o empreendedorismo. Uma pesquisa que foi realizada pelo SEBRAE recentemente mostrou que a dificuldade de conquistar clientes e de vender mais são as principais preocupações dos empresários seguidas pela alta carga tributária. Esta pesquisa será mostrada na íntegra daqui a pouco neste evento que acontece na sede da Fê Comércio aqui em São Paulo e que conta com a participação do presidente do SEBRAE, Carlos Melles, e também do secretário especial de competitividade, emprego e produtividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Renata. Obrigada, Ricardo. A gente vai acompanhando por aqui este evento. O governo vem atuando de forma integrada para conter os danos causados pelo derramamento de óleo no Nordeste. Em visita aos estados do Pará, Pernambuco e Bahia, o ministro da Defesa destacou que a preocupação é reforçar o trabalho de identificação e contenção do óleo para evitar que ele avance. A Marinha intensificou o monitoramento na região de Abrolhos, sul da Bahia, considerada um santuário marítimo. Mais cinco navios estão em deslocamento para o arquipélago e vão monitorar 22 mil quilômetros quadrados, uma área equivalente ao estado de Sergipe. A intenção é proteger o local de todas as formas. Eu não posso afiançar que não chegará a Abrolhos. O que nós podemos afiançar é que nós fazemos o máximo possível para não chegar a Abrolhos. Isso eu posso assegurar. Cerca de 7 mil militares estão à disposição para combater o óleo no Nordeste, além de técnicos e voluntários. Mais de mil toneladas de resíduo já foram recolhidas na operação. Nenhum equipamento eletrônico consegue detetar esse óleo submerso. E é muito difícil de visualização ao olho humano. O que eu posso dizer para você é que nesses últimos dias tem decrescendo a quantidade de óleo. E para conferir o andamento da operação, o ministro da Defesa visitou nesta quarta-feira os centros operacionais de Belém, Recife e Salvador. Ele também sobrevoou áreas atingidas pelas manchas. O ministro reforçou a importância da integração entre os órgãos para solucionar o problema. As forças armadas não têm expertise em tudo. A gente necessita dos outros órgãos que estão presentes aqui, do meio ambiente, da defesa civil. E os órgãos estaduais e locais são muito importantes. Então a integração conjunta é que nós vamos combater e minimizar esse dano aí que foi muito sério. E o vice-presidente Hamilton Mourão disse que as investigações estão perto de serem concluídas. O avanço na tecnologia pode ajudar a combater os incêndios florestais em várias partes do mundo. Nossa equipe foi ver de perto uma simulação de novos equipamentos no Wildfire Brasil, a Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais, que acontece em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Numa situação de incêndio, as chamas e a fumaça se propagam rapidamente. Para contê-lo, é fundamental o uso de equipamentos. E o avanço da tecnologia também pode ajudar nesse trabalho. A cada ano, novos materiais e equipamentos são criados no mundo inteiro. Eles ajudam a combater o avanço das chamas e a proteger a vida de quem fica frente a frente com fogo. É o caso desses equipamentos criados por uma empresa espanhola. As capas protegem os pneus dos caminhões e evitam que eles entrem em combustão. E se o fogo cercar as equipes, embaixo dessa manta, até quatro pessoas podem se proteger e ter acesso ao oxigênio por 20 minutos. Segundo o diretor da empresa, a ideia é exatamente proteger a vida desses trabalhadores. Eles estão desenvolvendo um produto para bombeiros de todo mundo poder sobreviver em casos de atrapalhamento de incêndio florestal. A tecnologia também pode ajudar no trabalho de combate ao fogo pelo ar. O helicóptero leva água nesse balde e lança sobre as chamas. A novidade é que o balde pode ser controlado para jogar água mais de uma vez sem precisar repor. Os sprays de tecnologia brasileira apagam as chamas até em materiais mais inflamáveis. Os pesquisadores também puderam conhecer os helicópteros e equipamentos usados pelo Exército Brasileiro para apoiar operações do Ibama. O Exército é um parceiro nosso, a gente costuma trabalhar com eles, eles nos ajudam localmente. E esse ano, com a operação da Garantia de Lei e Ordem, a Operação Verde Brasil, também foi utilizado o apoio das Forças Armadas como um todo. O Enem está chegando. A primeira etapa já é neste domingo. Vanessa Leda conta ao vivo para a gente os detalhes. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, é isso aí. Faltam apenas três dias. Eu estou aqui na sede do INEP em Brasília. Conversei há pouco com o Andréa Gonçalves, que é coordenadora geral de desenvolvimento de aplicação. A gente estava falando sobre os atendimentos especializados para pessoas com necessidades especiais. Idosos, pessoas com dislexia, autistas, pessoas com algum tipo de deficiência, gestantes, lactantes. Isso tudo, a Andréa me comentou comigo que neste ano foram 30 mil inscritos. 30 mil pessoas que solicitaram esse atendimento. É só chegar, segundo ela, é só chegar na hora da prova. Na portaria mesmo, a pessoa vai ser encaminhada para esse atendimento especializado. Ele inclui, por exemplo, uma hora a mais de prova. A prova vai ter uma correção diferenciada, dependendo do atendimento especial da pessoa. Tem também a prova aumentada para quem tem uma visão baixa. Tem também a prova em braile. Tem também o atendimento em hospitais, caso a pessoa não possa se locomover até o local de prova. Tem também um espaço especial para lactante, a pessoa que está amamentando. E também um espaço para pessoas com doenças infectocontagiosas. Tudo isso para que todo mundo tenha acesso ao Enem. É um direito do estudante e um dever do Inep. Renata, eu volto com você. Obrigada, Vanessa. É isso aí. Acessibilidade e cidadania. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima quinta-feira para você. E até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri